Bom dia meu povo! Então, gente, hoje já tá corrido porque eu tenho reunião na Náutica Diniz, já já eu tô indo pra lá. Hoje também vou fazer uma produção com a Cris Monteiro. Gente, socorro, eu vou ser modelo dessa mulher, não acredito! E agora eu tô indo pra academia, né? Porque agora eu voltei a malhar, graças a Deus. Vamos ver, né? Então é isso, e eu tô correndo porque, meu Deus, é muita coisa pra minha cabeça, não dá. Então é isso. Bom, gente, já amarei pra academia, e agora eu treino ao mesmo, que eu já gostaria. E de lá eu já vou pra reunião, e mais tarde eu vou lá pro estúdio da Cris, que vai fazer uma produção. E aí, então, é isso, né? Eita, tô na correria, mas agora eu já tô indo pra Ótica, tô quase chegando. E quando tiver lá, vou tentar gravar alguma coisa, mas se não der, não deu. Passei um leve reboquinho aqui, e é isso, tô no trânsito, não vou ficar fazendo tiros, só que não deram o estado da pessoa. Mas é isso, gente. Beijo e bora acompanhar comigo aí. E eu cheguei no compromisso que eu falei que ia chegar do óculos, e olha que que eu tô. Que calcone! Gente, tô aqui na Ótica Diniz de Itaguatinga, próximo ao Anchieta, e aí eu vou mostrar os óculos aqui pra vocês, só coisa babada. Já pode tirar tudo que eu vou levar tudo. Ó, aí tem raibã assim, esse aqui eu fiquei com a cara da campista, ele pode se ver aqui. Tiquei, tiquei. Oi! Bom, gente, já saí lá da Ótica Diniz, tem muita promoção, muita coisa boa, muito óculos lindo, só esses assim, da modinha. Vai chegar mais novidade lá, então aproveitem, vão lá, em Itaguatinga, na Rua das Farmácias, lá próximo ao Anchieta. Os raibãs lá, estão todos em promoção, na compra de um, o segundo sai pela metade do preço, 50% de desconto. As armações também, pra óculos de grau, né, também estão com desconto, 20% de desconto. Tem óculos lá, coleção da Ana Hickman, lindíssimos, tem muita coisa linda, muita coisa assim, maravilhosa. Tô apaixonada, queria levar todos pra minha casa, queria todos. E, mas é isso, então, qualquer coisa eu vou deixar depois dos telefones de contato, tudo direitinho pra vocês virem lá. Procurem lá a Maria, que é a supervisora da unidade, a gerente, a Poli, a Luciana. São muito, muito maravilhosas, as meninas são muito legais. Então, é isso, eu vou postar depois os stories que eu fiz, mostrando os óculos aqui no vlog também. Já estou a caminho do, do estúdio da Cris. É, acho que tô muito feliz, de verdade. A bicha manda muito. Então, bora mesmo. Vamos lá! Obrigado. Olha essa maquiola. Eu quero ser adotada pela Cris. É que eu estou gravando para o meu blog. Eu vou postar no YouTube. Não Cris, dá um oi aqui. Eu queria dizer que eu amo muito da mulher. Eu quero ser adotada por ela. É um filme da minha vida. Essa minha vida aqui. Meu Deus do céu. O dia que o Maio comendo assim, ele está... Vai ir lá Cris, para de perder. Amor. O que você bebe? O que você bebe? Não! Então eu vou explicar a maquiagem Vai, pode falar pra mim Que era uma maquiagem pra... Dizendo a Cris que era pra ser uma maquiagem Proposta de carnaval Só que dizendo ela que não gostou Se defenda Não, eu gostei da maquiagem Até porque a Cris é uma menina lindíssima Mas alguns pontos não ficaram tão bonitos como eu gostaria Você pode apagar? Pode ir, porque depois eu corto Não é que não ficaram tão bonitos Ficaram bonitos Foi com a maquiagem bem feita Mas quando a gente tem uma noção De teoria das cores A gente sabe que não valoriza tanto Colocar dois tons frios em uma só região Que foi esse tipo roxinho aqui por baixo O glitter que eu coloquei foi um glitter dourado Que é um pão quente Mas a sombra base que eu usei por baixo Ela ficou branca Então acabou ficando prevalecendo Tudo frio Entendi E aí É isso que eu não gostei Mas gostei Porque eu dei um anqueado no olhar Muito Gostei muito do verde embaixo Também Do glitter embaixo Porque fugiu daquele negócio só do Que é preto assim Que batom é esse? Esse é o Café Oxique da MAC Esse é o Batom Então tá galera Tchau Vamos fazer esse batom pra mim Tô indo embora Tô indo embora Porque os batons foram meio Muito obrigada Tô indo embora Ai que lindo Ele tem uns brilhinhos Esse é o Batom Cara esse no dia é lindo Que foi Bom gente Por fim é isso O dia de hoje foi bem corrido Tô com essa maquiagem aqui Maravilhosa O tamanho do meu olho Minha boca ficou Não parece nem que sou eu A Cris Caraca Eu quero ser adotada Por essa mulher Meu Deus Cris Se você ver esse vídeo Eu te amo Cara Nosso santo assim Bateu de primeira Amo você Pode me usar Sempre que você quiser Estou ao seu dispor Minha querida Ai minha Deus Vai passar no canal Pé Meu Deus Mas é isso Tô muito feliz Com o resultado Maravilhosa Tem cara Umas fotos Lindas Que eu tô chocada Chocada Gente Tô me sentindo a puta do RuPaul's As drags da RuPaul's Amei Muito demais E é isso gente Não se esqueçam De entrar em contato Com a Ótica Diniz Pra vocês saberem Os preços As promoções Não se esqueçam também De seguir a Cris De conhecerem o trabalho dela Porque vale muito a pena Ela é uma verdadeira artista Isso sim Tá bom Muito obrigada Por terem assistido o vídeo Um beijo O que? Tchau Tchau Mez Tchau Tchau, tchau.